Os dados, ela realmente, ela fala, não, de fato, somos, né, o Brasil é um país autista. E você contou que você está fazendo agora uma pesquisa com famílias mistas, né, e que existe uma certa dificuldade entre alguns negros que você entrevistou, os negros de gerações mais antigas fazem, às vezes podem fazer uma questão de dizer que não foram discriminados, e que isso também está mudando, mas acho que houve, de parte de negros, uma, também uma, às vezes é uma atitude de dizer assim, não, existe, mas eu não sofri com isso. Eu, pessoalmente, nunca sofri com isso. Isso aconteceu? Aconteceu, eu tive uns dois entrevistados, eu acho que muda conforme qual é a política e qual é o discurso sobre racismo da época, exatamente como você falou. Pensa, numa época, né, como, que é o exemplo que todo mundo fala do Pelé, né, a resposta individual era uma resposta que ele falava assim, eu não condeno, né, ele falava, olha, é melhor eu não pautar essa questão e ser um negro que estou nos círculos do que se eu ficar pautando essa questão e vou ser impedido de estar nos círculos, ou seja, eu vou fazer mais sendo um negro que apareço em todos os lugares do que se eu falar da questão. E aí, tem algumas outras pessoas dessa geração que eu entrevisto, que também falam, não, eu não fui discriminada, o Brasil é ameno, tem racismo? Tem, mas não aconteceu comigo. Eu acho que era um discurso de uma época e um mecanismo de defesa. Porque é muito ruim você pensar que tem vários lugares que você não chegou ou que pra você chegar você teve que fazer um esforço que é cinco vezes maior, né, ou seis vezes maior do que um branco. Então, eu acho que ninguém quer, é muito difícil você assumir a desigualdade. Eu vejo que o problema das famílias interraciais, que eu pesquiso, é que a ideia de família é uma ideia de igualdade, é uma ideia de amor, né, amor passa por uma ideia de igualdade muitas vezes. Então, dentro da família, falar que a pessoa branca tem preferência mais pelo branco do que pelo negro, é quase um rompimento com a ideia em si de família, né. Então, o que aparece na minha entrevista? Muita negação. Olha, eu casei com ele, tem um artigo meu que chama Minha mãe pintou meu pai de branco, né. Eu casei com ele, mas ele não é negro. Ele é, quer dizer, nega a própria negritude do outro, ou seja, para eu amar essa pessoa, eu nego que ela seja negra. Como se não fosse possível amar um negro. Outra coisa que acontece, eles retiram a pessoa. Isso acontece com qualquer grupo discriminado. Vamos supor, eu tenho uma discriminação contra negros, aí eu vou lá e amo um negro, caso com um negro. Eu retiro ele do grupo e continuo tendo os estereótipos com o grupo. Ou seja, ele é um negro diferente. Muitas pessoas falam, ó, você é uma judia diferente e tal. Ou seja, eu continuo com os estereótipos, né, contra os judeus e retiro você do grupo, assim, eu fiz uma solução psíquica para as duas coisas, né. Você, em vez de mudar a tua opinião sobre o grupo, você continua com ela lá, estabelecida e continua gostando da pessoa. Ah, isso, porque ele é uma exceção. Porque ele é uma exceção. É uma mágica. É uma mágica que as pessoas fazem muito. Então, acontece isso muito nas famílias interraciais. O meu cunhado é um negro diferente, o meu gênio é um negro diferente, aparece muito. Já tem o mas, né. Ele é negro, mas já começa... Isso deve ser uma... Mas ele é um muito bom rapaz. Repete muito. As pessoas falam, é um bom rapaz. Ele conseguiu conquistar a família. Como se tivesse que, de premissa, assim, ter que ter uma aceitação. Como se não fosse óbvia a aceitação, né. Claro. Agora, para mudar isso, vai um bom tempo ainda, né. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu já acho que mudou muito nos últimos dez anos. Pelo menos se anuncia. Você não vê as pessoas negando o racismo. Ninguém fala que não tem racismo. Quer dizer, tem que ser muito...